Já estava morrendo de saudades, mas aqui estou de volta com o podcast da Infinity Bet, senhoras e senhores. Assistam até o final, porque a resenha vai ser grande. 45 minutos sem direito à prorrogação, com muito show de bola. Convidamos torcedores dos três grandes times de Pernambuco. Aqui do meu lado, o torcedor do Santinha. Senhoras e senhores, nenhum torcedor do Santa Cruz quis vir aqui a esse humilde podcast, porque não tinha cachê. Na verdade, o torcedor do Santa Cruz correu do pau. Já o torcedor do Arruda, não. Veio direto para cá. Do Arruda? Opa! Ainda bem, né? Que esse negócio de correr do pau também estou correndo. Dos aflitos, senhoras e senhores. Caio e Chum, aplausa! Tambor de cabra safado. O Marconi Chaveiro não aplaudiu, não. Vamos aplaudir o Chaveiro aqui. Meu amigo! Ele chegou para abrir tudo, viu? Falou aqui que vai abrir tudo. Marconi Chaveiro. Vamos começar o trabalho. Vamos começar aqui o torcedor do Santa Cruz. Por que você virou torcedor do Santa Cruz, hein? Eu acho que... Nós fizemos de uma mesa branca. É, se a gente fizesse esse podcast no Parque das Flores, eu acho que ele comparecia. Peraí, meus amigos. Vocês acham que o maior título do Santa Cruz é ter um estádio melhor do que a Ilha do Retiro quando chove? Eita, pô. Pegou no ponto fraco aí do cidadão. Com certeza. E agora no Arruda, agora tem uns sprints lá que você passa por baixo e fica jogando pedra. Como é que é isso que acontece isso, Marconi? As pedras estão deslocando de lá, estão caindo lá, descolando. E o pessoal pensa que é fantasma, mas não é. É o estádio que está caindo. Você só conseguiu vir porque não está chovendo, né? Porque se estiver chovendo e sair da ilha, como? Eu não moro na ilha não, eu moro num bairro nobre. Meu irmão, Caio, o que te fez ser torcedor do Náutico? A culpa, foi seu pai e sua mãe que fizeram isso com você? Meu pai é o Virrubro, já nascia ao Virrubro. Apesar que meu avô materno era tricolor. E meu avô paterno era rubro negro. Aí você não deu pra nada e virou... Lá ele. Lá ele, lá ele. Eu, meu pai é o Virrubro e eu sou o Alvirubro também. E meu filho também é o Virrubro. Família toda agora é Náutico. O que você fez com o bichinho, viu? Ele viu o Náutico ser campeão de... Meu filho tem sete anos e já viu o Náutico ser campeão. 2018, 2019, 21, 22. Está uma geração mal acostumada. Tem esse título todo? Tem, Xavier? Com certeza. Rapaz, puxa as câmaras aí. Apesar que depois do VAR ficou ruim pro esporte ganhar um título, né? O que aconteceu com você, Marconi? Você foi logo torcer pro Rubro Negro. Para de balançar. Está todo mundo tonto aqui que você estava balançando. Está nervoso, tá, Marconi? Eu torço pelo esporte desde sempre. Lá em casa, na minha família, o torcedor sou eu. Ninguém liga pra time, não. Só você? Eu vim de pipoca na ilha, eu negociei essas coisas, vivi ali dentro do conjunto. Marconi, você estava na ilha, tomava uma gaia ou não? Oxê. Uma gaia. Gaia, gaia. Tomava gaia? Gaia. Não. Em casa, não. Porque você falou que ficava vivendo direto na ilha, não tem perigo. É que eu não arrazer isso pro meu torcedor, né? Você merece uma gaia. Mas nada, né? Você ficava lá, você gostava da história. Mas você já era torcedor do esporte, já? Desde sempre? Já, com certeza, desde sempre. Nunca torci pro outro time, não. Mas vai de quem? Do papai ou da mamãe? Papai. É um torcedor que tanto fez como tanto faz. Eu não, eu não fiquei torcedor. Qual a maior alegria que o esporte te deu na vida? Copa do Brasil, 2008. Copa do Brasil. Ganhou do Vascão, Edmundo perdendo pênalti. Depois foi pra... Internacional, foi pro Internacional. Foi uma sequência. Ganho do Corinthians, né? Foi o mais importante. Você lembra o time? Escala o time aí pra gente. Não, não lembro não. Torcedor do esporte, não lembro o time. Eu lembro. Magrão. Magrão. Leonardo. Romerito. Leonardo não. Romerito foi impedido pelo Goiás. Leonardo. É, Romerito, né? Foi do Fluminense, né? Foi. Fizeram arrumadinho pra ele não jogar. Quer que eu escale o time? Vai lá. Escalo você, amo esporte? Vai lá. Não amo esporte, eu gosto de futebol. Fala, Magrão. Magrão, Diogo. Duval. Diogo na direita. É. Que era Luizinho Neto, Diogo entrou na final. A loucura de Nelsinho e deu certo, né? É, Diogo, aí vinha Duval e César e Igor, né? Era o três zagueiro que o esporte jogava. Esse aí é apaixonado. Dutra do lado, na esquerda. Quando você não tem time... Não, eu sou apaixonado. Eu gosto de futebol, pô. Se você perguntar a mim o time do Nauta. O que é isso? O Wagner Lopes? O Wagner Lopes tá pra ir, vai. Vai vestir o manto. Tá definindo hoje, né? Vai vestir o manto sagrado do Nauta. Fazer gol no esporte, né? É. Mas vai pra casa ele não, né? Não é pra casa não que ele vai, Wagner Lopes? É, né? Dizem que é por causa da escola dos meninos. E lá no Rio? De samba. No Rio só tem escola de samba. No Rio só tem escola de samba. No Rio só tem escola, né? Não é? Meu amigo, qual a maior alegria que o Nautico te deu? São tantas. Mas eu nasci... Eu nasci... Nasci ao Virrubro. Fui atleta do Nautico. Fui campeão várias vezes no futsal ao Virrubro. Tu jogou no Nautico? Joguei no Nautico. Com esse naipe aí, esse corpinho? Não, era mais mal. Era femininho. Voava, rapaz. Fui campeão brasileiro, sub-17, pelo Nautico. Campeão pernambucano, Copa Pernambuco, várias vezes. Que isso, senhoras e senhores. Estamos aqui. Jogou mais que o Hulk pelo Nautico. Quantos gols pelo Nautico? Joguei. Foram tantos que eu perdi a conta. Inclusive eu fazia muito gol no esporte. É mesmo, é? Joguei pelo Santa Cruz. E tem registrado aí, só ia colocar no YouTube. Eu, pelo Santa Cruz, eu fiz muito gol no esporte. Tá tudo lá no YouTube. Por que que caiu chuva? É porque é o seguinte, eu jogava, na época tinha um atacante no esporte que era Adriano Chuva. Eu era muito ao virrubro e os caras já na sacanagem colocaram o Caio Chuva porque eu não gostava do esporte. Aí como eu não gostava, até hoje ficou. Mas você tá enrolando, enrolando e até agora não deu um motivo de alegria que o Nautico te deu. Sim. O Nautico, vamos lá. O maior de todos, o maior. Vamos lá. O Nautico foi campeão em cima do esporte, né? Em 2021, que foi muito... Conta o Instituto Nacional. Depois de muito tempo sem ganhar uma final pro esporte, o Nautico foi lá e... Por isso que ele tem essa raiva de Chiesa. Eu tava falando mal de Chiesa. Por causa que Chiesa fez um crime, né? Chiesa furou o esporte. O campeonato perimbucano... Não tem nem o que falar. 2021. Pra mim é morto. Ah, quando perde é assim. Não, o campeonato perimbucano só serve pros termos de treinar, pra ir pra Copa do Nordeste, pra participar da Série B, da Série C. Então vamos ver se tu é rochedo mesmo. Qual foi a maior decepção que o esporte já te deu? Fale aí. A maior decepção foi esse ano. É? Não subi? Foi, essa foi a maior decepção. Por quê? O esporte tinha tudo pra subir, né? Tudo, tudo. Faltou... O presidente e ser presidente. Faltou o gás, pô. Ele não foi presidente. Ele foi amigo. Vocês acham que o Náutico, Santa Cruz e esporte não tem bons dirigentes? Tem não. Claro que não. O futebol pernambucano não tem, começando pelo presidente da federação. O maior diretor de futebol é o Laércio hoje, atualmente, ou não? É, porque ali é clube e empresa, né? Ele é um particular... Ele é dono do clube. É uma fazenda ali. Seu Lobato... Ele mesmo chuta e corre pros cadernos. Seu Lobato tinha um sítio... Vocês não acham que o Laércio é um bem necessário pro futebol pernambucano? É sim, eu acho. Eu acho que ele é um bem necessário porque... Eu acho que hoje em dia o Retro se torna a segunda força de Pernambuco. Você continua balançando e você vai ficar tonto, olha. Eu vou ficar tonto, viu? A primeira força de Pernambuco é o Sport, a segunda, eu acho que é o Retro. É o Retro, é. Hoje? Tem mais time. Duas finais seguidas, né? Mais organização. Duas finais seguidas. Eu acho isso. Duas finais seguidas. Ele tá agindo com emoção, com coração. Na realidade, Renan... O Nautic Sport é acima do Retro. Se você não tá em mesa, você vai ver que o Retro é o segundo time de Pernambuco. E é? Por quê? O Retro ganhou o quê? Você tá organização, o time mais organizado. Organizado ele é. Ele tá maduro. Mas ele chegou a duas finais, viu? Qualquer momento... Maduro tá lá na Venezuela, amigo. Tá certo. Qual foi a maior decepção que o Nautic já te deu? Foi a batalha? Foi esse ano. Esse ano também? Todo mundo tá sofrendo esse ano. Esse ano. Esse ano. Eu tô cedando de Santa Cruz. Eu acho que a batalha dos aflitos, que não foi a batalha, né? Foi um massacre, né? A paz do Nautic conseguiu até prejudicar o Santa Cruz, né? Foi maldade aquilo. Não, foi tudo... Foi tudo programado, né? De cabeça eu não lembro. 2005. 2005. Eu tenho 35. 2005, 35. Eu tinha 17 anos. Dei uma chorada, não deu? Dei ser um melado, né? Era uma mocinha, 17 anos. Veio só. Meu Deus do céu, é muita resenha. Tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo Nautic. Vem cá, vocês são torcedores ou humoristas? Rapaz, eu sou chato. A gente levantou alguma coisa que tava esquecida aqui em Pernambuco. A resenha. A resenha. A resenha. Graças a Deus deu certo, assim. Sempre teve. Como é que aconteceu pra você estourar, Marconi? Você é bem estourado, né? Você é o cara estourado, né? É. Sempre fui a campo. Sempre gostei de ir a campo. E esse ano, aconteceu de eu parar de beber. Não bebo mais. Glória. Parei de fumar. Glória. Aí tive mais tempo, porque bebida toma o tempo da pessoa. É verdade. Você ia tomar um melado valendo. É, porque todo domingo você bebe. Aí, no jogo de tarde, você dormia, não ia. Aí, como eu parei de beber, eu não gostei. Sobrou tempo. E eu vou pra ilha. É igual a Mulefe, ele bebia pra suportar o esporte. Ocupar o tempo. Fui pra ilha e... De boa, eu sei, quando não bebo, sempre as tensões mais fortes. Qual foi o seu primeiro vídeo que estourou? Foi política. Política? Não foi do esporte, mano? Não, foi política. Eu tinha 210 mil seguidores no TikTok. Tem quase 70 mil no Kawaii. O TikTok, hoje em dia, eu tenho 7 mil só. Diminuiu, foi? Porque eu perdi minha conta. Eita. Devido a alguns problemas dentro do TikTok, botei a demogada, mas não consegui, não. Os chineses são virados, né? É, do chinesse. Mas agora você vai bombar no Instagram aqui. Arroba, Marconi e Chaveiro, 87. Porque é 87 anos, né? É, não. Não, eu vou com 87 anos. O esporte é campeão brasileiro de 87? Quem não pode ser é o Nauco, né? Quem não pode ser é o Nauco, né? É, o esporte é campeão. Ele jogou o Flamengo, não é o Flamengo. O esporte é o fígado do esporte. É, aham. Agora, se o troféu tiver lá no Rio de Janeiro, aí é o Flamengo. Agora, quem que mitou a corda camisa? Foi o esporte que mitou o Flamengo ou o Flamengo que mitou o esporte? Quem é mais velho? A pergunta é pra mim ou pra ele? Tem que saber, hein? É, porque ele já tá indeciso, já não sabe o que dizer. Quem é o quê? Mais velho? Eu acho que é o Flamengo, né? É o Flamengo. Pronto. Vamos lá, quem é mais velho? Então, quer dizer que todo torcedor do esporte gosta do Flamengo? Não, o time rubo-negro. Ah. Existem muitos. Quer dizer que todo mundo imitou o Flamengo? Quem é que imitou o grito de casar? Foi o Vasco que imitou o esporte ou o esporte que imitou o Vasco? Foi. Imitou o grito de guerra do Vasco. É as cores do Flamengo. Qual o grito de guerra do Nau? Imitou o mascote do Vitória. As cores do Vitória. E até o dia de nascimento do Vitória, ele imitou. As cores do Nau? Vermelho e branco. O nome do estádio do Nau? Qual é? O nome do estádio é Lário de Barros Carvalho. O apelido rosa e silva. Não, não, não. É a avenida. Pronto, já está dito. Essa coisa é rosa, nunca é vermelho. Beleza. Vermelho é aqui, olha. Você está dizendo que vermelho e branco é rosa. E o preto e vermelho dá o quê? Preto e vermelho vai dar rosa? Dá goiaba. Meu amigo. Dá goiaba. Estamos na quinta série aqui no Podcast. Já vou falar. Só vender o merchan aqui, olha. Para o clima voltar a ficar mais ameno. Gente, você que não é inscrito ainda no site infinitibet.com, entra lá. Entra lá que se você colocar a primeira vez lá, se você colocar R$300, a gente vai dobrar a sua possibilidade de faturar um din-din lá. Por quê? Com R$300, vai ficar logo com R$600 para você fazer a aposta e garantir aquela rendinha extra, viu? Agora, lá no site da Infinitibet tem vários jogos. São dezenas de jogos online para você participar. Inclusive, tem um cassino ao vivo, viu, senhoras e senhores? A gente continua com essa resenha que está boa demais aqui. Irmão, não deixa de passar lá, não. Infinitibet.com é o maior portal de entretenimento desse país, senhoras e senhores. Vem cá, Marconi. Qual foi o seu primeiro vídeo do esporte que estourou? O primeiro vídeo foi falando... Deixa eu me lembrar. Eu falei do Santa Cruz, a respeito da diretoria. Você falou o quê? Eu falei que a Matarra Sabe está ganhando indo para o estado de futebol. E a diretoria amava isso. Porque a diretoria mais ama isso. Sem ter time, mas tem ter o Sida. Rapaz, o Santa Cruz, agora eu fiquei apavorado com o Santa Cruz. O Santa Cruz, recentemente, depois de ter sido eliminado da Série D, sem campeonato para disputar, lançou uma camisa. Será que está vendendo? Vendo na filha do Troca, na Chupim. Cavaleiro, Água Fria. É que o torcedor do Santa Cruz está meio apaixonado. Qual é a maior torcida de Pernambuco, hein? Santa Cruz. É do Náutico. Quem é que coloca mais torcedor no estádio? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O maior estádio do Santa Cruz cabe mais também, né? Sim, mas o Santa Cruz coloca 30 mil pessoas. Será que não cabe na ilha 30 mil pessoas? Hoje, agora não cabe mais não, né? Não dá, ninguém vai não. Só vai até 26 mil na ilha. Esse ano, qual foi o ano que deu 30 mil no Arruda? Deu sim. No Arruda, esse ano, 30 mil. Deu sim. Deu até mais, né? Que o pessoal pega com a minha renda também, né? Aí você está acusando. Deixa o Santinha quieto, deixa o Santinha em paz. Foi mal aí, meu tricolor. Você sabe qual é o menor ciclo do mundo, Renan? Qual? Camisão Nau, que só cabe um palhaço dentro. Meu amigo, se essa turma pegasse... Vocês não têm medo de levar um tapão na orelha do outro lado da torcida? Não, é verdade. Assim, gente, violência está por fora. Isso aqui é só brincadeira. E a brincadeira tem que ser... É, um tem que resenhar. Tem torcedor que leva para o coração. Tem, tem, tem que leva. Tem torcedor que leva para o coração. Tem muito. Vai no Instagram uma pessoa, fala besteira, ameaça. Mas assim, lá no Instagram tem muita gente brava, né? Tem muito caba macho lá. Tem muito. Personalmente não tem coragem de falar. Não, tem umas pessoas que... Elas não sabem mexer na internet. E confundem muitas coisas, né? Confundem com o Tuabra de manhã e está lá. Gente, a gente está com o Marconi e com o Caio aqui. Tem aproximadamente umas duas horas. De a reação fora do ar aqui o tempo todo. Mas você não vê os caras assim... Um momento agredir o outro. Zoação é demais o tempo todo. Quando um acha que um... Assim, mas... Fala, aceita, fala, aceita. E por que não pode ser isso? Por que não pode ser isso? Veja só. Eu sou de uma época que a gente ia por meio a torcida do Santa Cruz e de Jogo. Tudo misturado. Eu ia falar isso agora. No Maracanã tem a zona mista. O bairro de Águas Compridas fica 15 minutos, 20 minutos de pés. Do arrui. E a gente saía de lá. Torcida do Santa Cruz, do esporte, bem-bendo. E no Arruda a gente ficava todo mundo junto. Até para voltar junto. Porque cada um tinha uma... Para se defender, né? De algum problema e... Estriculou o Rio Bonito. Hoje em dia você não consegue nem chegar no Arruda. Cardiológico. Faz mais de 10 anos que eu não chego no Arruda. Por quê? Eu vou me arriscar andando ali pelo Arruda. Arranjar problema. Não, mas é em todo lugar, infelizmente, né? Ali jogaram na bacia do banheiro. Ali jogaram... Ali trocaram a história da bacia do banheiro. É, era isso aí. E o que vocês falariam para os forcedores rivais agora? Rivais não. É rivais, rapaz. Não são inimigos. Rivais. Vocês perderiam a paz para brincar de uma boa? Vocês gostariam de estar no meio de todo mundo, todo mundo junto brincando? Eu gostaria de assistir um jogo no Zafrito. Faz muitos anos que eu não vou no Zafrito. Em toda a minha história eu fui no Zafrito umas seis vezes. Se eu fui muito, foi umas seis vezes. O que é o estádio de verdade, Raiz? No Arruda. Eu fui várias vezes no Arruda. No Zafrito mesmo. Eu sempre vou no Cabaré de Lenda, eu gosto. Porque você é provocado. Você vai para um estádio de futebol sem arranjar problemas no meio do caminho. Não é nem você. Em qualquer... No Nautos, Porto Santa Catarina. É verdade. Eu aconselho, não vá. Tem muita gente boa, mas no meio sempre tem as laranjas podres. Eu não vou assistir jogos. Eu, todo jogo eu vou. Se for na... Eu ia dizer Ilha. Mas o Cabaré de Leila. Se for no Cabaré de Leila, eu vou. Se for na casa de... A casa de boneca. Se for na... A casa da boneca. Se for na casa de Mãe Banguela, que é o Arruda, eu vou também. Eu gosto de jogo... A casa da Barbie. Na casa dos adversários. A casa da boneca. Pelo amor de Deus. Eu não tenho minha Barbie. Nem era dinheiro. Ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Toma a Rula aí. Está com o Yuri Romão. Meu amigo, fala para mim. Eu vi do seu que bombou, que estourou. Como é que foi? O meu primeiro vídeo... Na verdade... Você também é estourado, né? Eu sei estourado, né? Não, não. Lá ele. É o estourado. Lá ele. O meu primeiro vídeo foi em 2021. Quando o Náutico foi campeão pernambucano em cima da cachorra. Eu vim andando. Na verdade, eu vim marchando, né? E a cavalaria toda atrás. Não podia comemorar, fazer aglomeração. Aí a cavalaria chegou, dispersando a torcida do Náutico e tal. E eu fui o último que sobrei ali. Aí eu vim andando. Já tinha tomado um e tal. Eu estava animado. Aí estava lá uns oito cavalos assim com os PM e tudo. E eu sozinho andando e eu dou um grito. Atenção, atenção! Quem é o campeão? Aí pronto. Aí pegou. De lá... Vim aí na luta. Virei até influencer, né? Que eu digo que eu não sou nem influencer, sou dublê. Você não é má influencer, não. É, sou dublê de influencer. Trabalhar como influencer do time. Como é que é para vocês? Isso é bacana? É complicado porque você tem que ter cuidado. É. Porque você é um exemplo. Muitas vezes eu tenho que fazer uma brincadeira. Sabe quando eu fiz uma brincadeira? Uma música reggae, eu fiz uma brincadeira. E depois eu tirei que eu me arrependi. Eu me arrependi por causa das crianças que ficam assistindo. Não. Aí um minuto depois eu tirei cabuça. Tem que ter cuidado que você é exemplo. Por bem e por mal. É. Você sente essa consciência ali também, Caio? Sim. Você acha que tem um limite da brincadeira? Tem. Tem que ter um limite. Assim, eu graças a Deus, eu tiro uma brincadeira bem sadia. Se você for analisar meu Instagram, ele, na minha resenha, não contei palavrão. Eu faço uma resenha bem de boa. Tá, mas é o negócio assim. Não tem agressão, não tem palavrão, não tem xingamento e tal. Eu até brinquei aqui com o estádio, que a resenha é meio quinta série. É. Por exemplo, a questão da Barbie hoje já não é mais aceita para a sociedade. Não é. Mudou. É verdade. Mudou. Mas vai ver de que agora aí? Se começar a impedir tudo, vai ficar com a história. Particularmente, não é que incomode isso ou aquilo. Faz parte da resenha, pô. Eu gostei da ação que a torcida que o Marques fez esse ano. Pelo menos acaba com esse negócio, né? O mundo é outro hoje, eu acho, talvez. O presidente do Bahia assumiu, assumido. Não, eu... O diretor do esporte... É porque é o seguinte, o futebol... O estádio de futebol também tem que ser democrático, tem que ser para todo mundo, cara. O futebol, ele... O futebol, ele é... Você sabe que na real mesmo... Tem muito que avançar, né? Mas a gente pode ajudar, né? Não, muito, muito. Mas está avançando. O futebol é muito machista, pô. Todo mundo é a favor. Na frente da câmera. Todo mundo é beleza, todo mundo é a favor. Por trás... Por trás, a bronca. Mas lá é só dentro do estádio de futebol. Eu tenho uma sensação, às vezes, que assim... Eu não quero entrar em assunto pesado, mas... Eu tenho a sensação que dentro do estádio de futebol, o torcedor se sente à vontade, infelizmente, e acha que lá é um território sem lei. É isso. E esquece, assim, família, esquece... Não, eu acho que ali é dividido o bolo. É dividido, é? É dividido o bolo, todos os estádios. Tem aquele torcedor que puxa a orelha do outro. Tem um bairro, tem um bairro mais perigoso, tem um lugar mais tranquilo, o estado do futebol é isso. Eu acho que até no... Então, acho que é o que você está dizendo. Tem até uma covardia esse ano que eu postei. Até no campo de futebol eu preciso saber onde está? É. É? Todo mundo se conhece. É porque é o seguinte, hoje em dia, nós temos as torcidas organizadas. E... Que não deveria existir. Não sei como é que está em Pernambuco. Não deveria existir. Até ultimamente... Na minha opinião, eu sou a favor da torcida organizada. Torcida organizada tem que existir. Eu sou a favor da torcida organizada. Tem que existir. Eu sou a favor. Agora, eles... Eu fui de torcida organizada. Só que, como toda a sociedade, A sociedade em si tem bandido, tem gente boa, tem um médico, tem um motorista. Então, no meio da torcida organizada vai existir gente boa e vai existir também o cara que não é um cara bom. Se você for... Eu sou o presidente da torcida organizada. Eu estou me doando o máximo a torcida para fazer a festa dentro do estádio e tal. E quando acaba o jogo, aí tem um cara que está com a camisa da minha torcida, agride alguém lá fora e tal, e eu tenho que pagar por ele. Enquanto a sociedade, os órgãos competentes, não entra em acordo para punir o CPF e ficar punindo o CNPJ, vai ficar difícil. Porque você já imaginou, vamos dizer, Maracanã, Rio de Janeiro, o berço do futebol, Maracanã, não tenho o que falar, o maior estádio do mundo até então era. Aí você está lá, o samba na arquibancada, batucada. Porque o carnaval está aliado ao futebol, à festa, ao espetáculo. Você corta os instrumentos de entrar no futebol. Não é teatro, irmão. Não é teatro. Se você for à ilha do Etilo, vou falar da ilha. Antes do jogo, o jogo é 9h40, quando dá 5h da tarde, ele está lá. Com surrasqueira, bebida, tudinho direitinho. Se você olhar a torcida jovem, tem criança, tem casais. Tudo beleza. Mas como ele disse. Todo lugar tem gente que não é legal, né? E as torcidas organizadas, elas ficam na geral. É ali onde o ingresso é mais barato. Tem muito pai de família que quer levar seu filho e vai para a geral. Porque leva o filho, leva a esposa. Aí já é 4 ingressos, 5 ingressos. A gente nunca pode fazer, tirar, ter noção pelo bolso da gente. No caso da ilha, não é na geral. Ela tem o espaço dela. Bom, barato mesmo é na Infinity Bet que você aposta. A partir de quanto, produção, você está para apostar lá na Infinity Bet? A partir de R$1. A partir de R$1 você consegue fazer a sua aposta na InfinityBet.com, que é, na verdade, o maior portal de entretenimento desse país, senhoras e senhores. Então, ganhe esse jogo, entre na Infinity Bet, faça o seu primeiro depósito, que a gente dobra para você até R$300. Colocou R$300, vira R$600. Lembrando que está cheio, cheio, cheio de jogos. Lá também, jogos online para você participar, para fatorar aquela graninha. Separa um dinheirinho ali que você precisa gastar com entretenimento, porque todo mundo precisa de entretenimento para viver. Chama os amigos, a família toda, senta ali em volta do site. Vai se divertir, divertir à vontade, com responsabilidade sempre. Ó, quero lembrar também que, inclusive, se você gosta de cassino, tem cassino ao vivo, 24 horas no InfinityBet.com.br e os jogos de todo o mundo. Todo o mundo. Bom, vamos lá. Seu maior ídolo, maior ídolo... Maior ídolo ao vivo. Viu, viu? Kuk. Meu amigo Kuk. Kuk. Terceiro maior artilheiro da história do Clube Náutico Capivari. Gente fina, cara. Da melhor qualidade, viu? O Kuk é uma pessoa completamente admirável. Kuk jogar. É? Estressado, chutava a placa e arranjava problema. Mas que engraçado, mas na vida... Mas eu estou dizendo... Mas você conhece ele na vida pessoal? Não. É um doce de pessoa, cara. Um doce de pessoa. Kuk é fera, pô. Um doce de pessoa. Mas dentro de campo... Era estressado. Fazia muito gol. Arranjava muito problema. Ah, Edmundo também arrumava. Chutava a placa, me enxagava. Edmundo também arrumava problema. Kuk não queria perder. Era aquele cara sangue no olho. Eu não conheço. De quem é que você não tem saudade de um Náutico que fez muita raiva em você? Ah, tem muitos. Um só, vai. Muitos, muitos, muitos. Meu Jesus amado. Kiesa tem saudade? É, Kiesa já passou, né? Já deu a idade. Mas não, tem saudade não. Saudade é da época. Não para jogar de novo, porque o Kuk não pode jogar, né? Eu tinha saudade, eu tinha do ataque que era Kuk e Jorge Henrique. Jorge Henrique. O ataque do Náutico em 2003 era Kuk e Jorge Henrique. Tira por aí. Você não tem saudade do Kiesa? Você não acha que o Kiesa foi um ídolo do Náutico? Não, ele foi assim. Ele ganhou um título importante que quebrou um tabu contra o esporte. Mas ídolo, ídolo, não. Eu acho que ele foi a cara do Náutico. Ídolo é Kuk. Tem 183 gols. Kiesa e Kuk foi campeão em quê? Pernambucano, três vezes. 2001, dois e quatro. Acesso em 2006. Eu acho que essa nova geração, Kiesa se deu bem. Arranjou o barulho e foi aquele cara bem... Ele fez um tumulto, né? É bom no marketing, né? Foi bom. Eu acho que os caras na época também, 2021, ali... Porque é o seguinte, quando você consegue... Quando você consegue conquistar um título... Isso é muito no Náutico e Santa Cruz. Você é campeão pernambucano. Aí quando você não tem limite, você não impõe limite aos jogadores, os caras pensam que são donos do clube. Tá entendendo? E às vezes passa dos limites. Entendi. Entendeu? O que você acha que não foi legal no Kiesa, então, no Náutico? Ele ter ido para cima da torcida. Tá entendendo? Jean Carlos, você tem saudade? Não. Não? Nenhuma. Nenhuma. Estava aí, se zum, zum, zum. Não, Jean Carlos vai para o esporte. Eu estava querendo que ele fosse... Jean Carlos é grande jogador. Eu estava querendo que ele fosse para o esporte. Grande jogador, Jean Carlos? Grande jogador não. É um jogador mediano. Mediano. Jean Carlos é o seguinte. Jean Carlos é um camisa 10. Ele é um camisa 10, mas não é um camisa 10 clássico. Ele não organiza meio campo. Ele não serve atacante. Ele é um meia finalizador. Foi um prazer conversar aqui com o nosso querido Caio Casagrande. Valeu, Caio Ribeiro. Valeu. Caio, show. Caio Ribeiro é foda. Meu parceiro, qual é o seu maior ídolo no esporte? Hoje... Magrão! Hoje, por exemplo, tem uma afinidade assim, que eu tenho uns hábitos dele, sempre estar conversando, é com o Carlinhos Bala. Carlinhos Bala? Carlinhos Bala. Mas o Carlinhos Bala é do esporte, é de tanta coisa ou é do Náutico? Do Náutico, não. Ele é o rei de Pernambuco. Ele é rei de nada. Ele não é do Náutico, não. O Carlinhos Bala é o rei de Pernambuco. Ídolo no Náutico, ele não é. Mas você acha que o Carlinhos Bala, assim, por ter passado por todos os clubes, não criou uma identidade? Ele fala que é torcedor do esporte hoje. Você acredita nisso? Carlinhos Bala, ele é tipo... Não, ele passeou pelos três. Ele é de Pernambuco. Ele é rei de Pernambuco. Então tá. Ele tem as portas abertas dentro dos três. Mas é o maior ídolo. Dos três, não. Lá no desafio, agora, fechada. A porta é fechada para ele lá. Maior ídolo. Maior ídolo do esporte hoje se chama Carlinhos Bala. Quem que você não sente saudade? Um tal de Irani da época. Irani pede para sair. Irani fazia gol, pô. E esses goleiros do esporte agora podem se morar tudinho. O Jordan não foi bem, né? O Jordan. O Jordan não é recuar a bola, rapaz. É o olho e leva gol. É um goleiro bonzinho. Eu gosto dele, eu gosto do Jordan. É uma pessoa. É que eu tô confundindo as coisas. O Dennis é aquele cara que... O Dennis é aquele cara que foi feito para ser dono de Lan House. Lan House. Por quê? Tem o rosto de dono de Lan House. Ele não tem jeito de goleiro. O Dennis. Quem é? Quem que terminou como titular no goleiro do esporte? Oi, Jordan. Mas, Jordan, as melhores são Ferrari, McLaren. A Jordan nunca era campeã de nada. A gente cara... O Jordan foi muito bem. Eu gosto do Jordan. Com esse time que tava aí, não tava não certo, não. Não tem como, não. Eu gostei mesmo. Saudade de Diego. Ei, tava com a minha. Diego Souza é um grande... Grande mesmo. Grande jogador, grande amigo. Agora, como jogador do esporte esse ano, não dá pra ter vindo, não. Eu não fui pro aeroporto buscar ninguém, não. Foi não? Não, de maneira alguma. Diego Souza é ídolo no Vasco. É. Por causa do lance com o Cássio. Puta que pariu. Ele gostava muito do Flamengo, ele. Mas ele é ídolo no Vasco, foi campeão. É, você não dá pra falar ídolo. A torcida gosta. Na Copa do Brasil, não foi? É, foi a Copa do Brasil. Diego Souza, por onde passou, foi história. Ah, onde? Sim. Qual foi a história dele no esporte? Todos os clubes dele, você sabe muito bem. O quê? Ele não tem história, é Kuk. Qual foi? A história dele... Kuk tem mais história em Pernambuco do que a Diego Souza, pô. Diego Souza ganhou o quê no esporte? Kuk sabe... Um título roubado contra o Salgueiro. Me ajude. É o ídolo dele. É o ídolo dele, a Wacapreia. Olha o gol. Olha o gol de Diego Souza. Olha o gol de Kuk. Olha o gol de Kuk. Mas eu acho que o Diego Souza fez parte do maior time do esporte. Não, não foi o maior time do esporte. Nos últimos anos, não? Ah, nos últimos anos. Sim, não, sim. Olha a ficha currícula de Diego Souza. Na minha opinião, o esporte teve um time. Dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. É, é. Porque o... Não, com todo respeito ao Kuk, chega nem a... O esporte nem a tarraxa de Diego Souza. Não, você está falando da carreira dele. De história, sim, sim, história. Na carreira dele. Estou falando em Pernambuco. Carlinhos Bala diz que é rei de Pernambuco por quê? Pernambuco, eu acho que também foi Diego Souza. Meu Deus do céu. Você acha que o Diego Souza é mais ídolo em Pernambuco do que o Kuk? Esse cara, esse cara era para levar uma monzada aqui. Chega nem perto. Ele era para levar uma monzada, porque ele abria a boca para dizer que Carlinhos Bala... Tudo bem, Carlinhos Bala, aceito. Mas ele não citar Leonardo, pô. O cara que viveu dentro do esporte e não citar Leonardo, tinha que levar uma monzada e cair da cadeira aí. Eu falei agora mesmo. Eu tenho uma amizade. Eu tenho uma amizade agora, hoje em dia, se chama Carlinhos Bala. Pelo amor de Deus. Mas tem namoro ou não? Amizade, por exemplo. Eu acho que é namoro. Eu tenho namoro, é aqui. Qual é o vídeo que você quer fazer ainda e não fez? Qual o seu vídeo? Eu quero fazer um vídeo desse jeito, mas depende de alguém. O do acesso. Eu já tenho esse vídeo do acesso. Se eu for fazer com o nosso cego, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tem um gaúz aí. Tem um gaúz aí, meu gás. Não, tirou uma agora. Mas na hora você dá uma nele, viu? Porque ele tirou uma. Mas fala um vídeo. Daqui a pouco chega. O vídeo do acesso. Sem seu vídeo do acesso. Qual o vídeo que você gostaria de fazer? O vídeo que eu gostaria de fazer. Vai pensando. Caio, tem algum vídeo que você gostaria de fazer? Tem tantos que o cara quer fazer, só que é proibido também, né? A minha vontade é dar uma monzada nele. É nada. Ele quer beijar na boca. Ele beijou. E pra vocês fazerem um vídeo juntos, será que rola? Dos três torcedores ou da Santinha? Dos três torcedores rola. Não, não, mas assim, de humor não rola, né? Pra fazer. Mas será uma campanha de paz? Sim, com certeza. E também tem videozinho, vamos dizer lá. Começar o pernambucano. Aquele debate. Quem vai ser campeão, quem não sei o que. O pernambucano tem uma mania muito grande. O pernambucano tem aqueles cantores velhos de forró. Que não entendem nada de futebol. O pernambucano tem dentro de campo e eles ficam ali. O pernambucano tem feito sangue, tiroteio. Não rola. Sabe de nada. E os presidentes usam. Sim. Podiam botar os humoristas. Eu até acho que a Infinity Beto podia investir na gente, né? Me ajude. Eu acho que a gente podia colocar em vocês mesmo. Lá ele. Lá ele. Eu vou investir. Eu acho que a gente poderia investir em vocês mesmo. Rapaz. Imagina. Fazer uma ação lá na ilha com o Marconi Chaveiro, no Isaflito. Um dia de clássico. Já pensou? Me ajude. Mas está faltando o torcedor de Santa Cruz. A gente ressuscita. É goste. Tem umas pessoas boas. Ressuscita. Mas a gente conhece os meninos bons também. O problema que o Santa Cruz vai viver. Eles estão escondidos. Mas é assim que o pernambucano começar. Mas vai ser igual. Vai começar logo. Três mesesinho só o golfinho. Vocês acham que o Santa Cruz... Só vai ter o campeonato pernambucano. Só o pernambucano. O presidente da federação está lutando para ele ir para a série dele. Não sei como, né? Mas vocês acham isso? Copa do Nordeste... Vocês acham até botar as camisas do Santa Cruz. O Santa Cruz está na pré-copa do Nordeste, né? Vai pegar o Autos, que é o clássico. Autos e baixo. Ele vai acabar apanhando. Eu acho que o Santa Cruz não passa do Autos. Sinceridade. Eu gostaria muito que passasse. Por quê? Para a resenha, né? Mas não tem como não. Ter os três clubes na Copa do Nordeste. É legal, né? E ele tem um time já faz tempo, já que ele está treinando. Justamente. E o Santa Cruz está feito futebol de prática. Quatro pessoas. Outro olhando. Mas vem cá. Vocês, assim... Mesmo sabendo que o Santa Cruz está na situação... Vocês, por exemplo, no... Você está falando sério ou você está falando brincando? Você gostaria que o Santa Cruz passasse pelo Autos e você? Sério. Rapaz, eu queria que o Santa Cruz ressuscitasse, né? Porque o rival do esporte é o Santa Cruz, não o Nautico, não. Se a gente for... Porque o Nautico é um time que nem fede nem cheira. Ele está falando que não sabe aí. Nem fede nem cheira. O rival maior do esporte se chama Santa Cruz. Não é, não. Nunca foi. Todo mundo sabe disso. A diferença é o seguinte. A torcida do Santa Cruz é maior. Tudo bem. Mas quem fundou o esporte? Quem fundou a instituição dele? Você está dizendo que o Nautico é o pai do esporte. É o pai. Eu que fundei... Eu ia falar até besteira. Eu que fundei essa derrota aí. E ele sabe disso. Ele sabe que o Nautico fundou o esporte. O rival do Nautico é esporte e Santa Cruz. Está certo. Clássico da multidão, qual é? Multidão. E o clássico dos clássicos. Olha, quando tem jogo... Já está dizendo, né? Clássico dos clássicos. Por quê? Porque é aquele jogo que você vai parar para assistir, né? Agora, clássico da multidão é realmente esporte e santa. Você já falaram assim... Naguejo não, meu filho. Toma um golinho, toma um golinho. Hoje, quem é o rei do Nordeste? Hoje. O maior time do Nordeste foi. Fortaleza. Molhou o bico, né? Esporte Clube do Recife. Campeão da Copa do Brasil. Mas por que o Juba foi embora, então? Dinheiro. Dinheiro, né? E ele ia ficar liso a vida toda, era? Juba! Aquele abraço. Mas você tem um caso aí de amor com o Juba, não tem? Não, eu sou admirador de Juba. Juba é um grande jogador, tudinho. E o que eu falo dele na época... Se o Juba mandar a camisa dele do Bahia, você veste? Não. Não? Se eu lhe fazer uma pergunta, você responde? Depois que o Leão perdeu a Juba, virou uma cachorra? Não. Virou uma... Virou um rato. Fala a resenha que você já fez com o Juba aí. O Juba já brinquei demais com o Juba já e... Ele pegou lá ou não? Não, ele não leva pro coração, não. Nunca falou que você não ganhou, nem mandou. Eu fui até esse dia aí, lá em Boa Viagem da Barbearia, onde ele frequentava... Você viu que acabaram de comprar mais um... Mais um... Uma camisa do Santa Cruz, né? Aí eu apertou aqui... Aí o menino pegou, me chamou lá pra resenha, eu não tava dizendo que... Normal, ele gosta, fizeram uma transmissão ao vivo lá. Gente boa, Juba. Apareceu tudinho. O irmão dele fala comigo, mas só fala comigo. Leva pro coração, não. Leva, não. Tranquilo. Mas o Juba foi uma perrada, não foi? Poxa, ele é um grande jogador. Ele se ele... Ele tá levando um azale no Bahia. Não, ele tá jogando lateral agora. Mas a verdade, você não acha que o Fortaleza, o Bahia e o Ceará, os times do Norte não são muito maiores do que o esporte hoje, não? Em tudo, em organização. Hoje... A organização. Hoje a organização, o Fortaleza bate em todos. Fortaleza é... Bate em todos. Em organização. O time também ou não? Mas... O Fortaleza tem um time bom também. O Fortaleza sofreu agora no final porque... O time do Fortaleza é o melhor time do Nordeste dos últimos 50 anos. Mas a apanha do Ceará direita. Eu tô falando besteira. Clássico, né? Dos últimos 50 anos. Você acha que tinha... 50 anos. Se jogar. Clássico é clássico. Vamos lá, vamos lá. 50 anos. De todos os tempos do Nordeste. Calma. Não, eu tô botando aqui. Eu tô fazendo uma pergunta pra passar. Eu não acredito. Eu sou jornalista. Eu vou lá, eu vou lá. Você é parceira e seita. Eu esqueci disso. Qual foi o time do Nordeste que chegou à final da Sul-Americana? C.S.A. O cara é humorista. Qual foi o time do Nordeste que esteve lá em cima na zona da Libertadores? Tem? O Náutico já participou. Não, não. Pera, o Náutico não. Eu tô falando não. Aí o cara tá querendo ser zoado. O Náutico já teve a boa participação. Participou já da Libertadores. Foi vice-campeão brasileiro? Não, não é isso não, meu querido. Ah, não importa. Já participei. Pergunta ao Tricolor se ele participou. Bichinho. Ele foi campeão da fita azul. É o quê? Judô é? Karatê? Fortaleza e Ceará. E tem a melhor irrigação. Fita azul é judô, né? E tem a melhor irrigação dos times de Pernambuco. É clássico, é clássico. Fortaleza e Ceará. Ele disse que o Ceará dá direto com o Fortaleza. Não, pera aí. Vocês estão fugindo da pergunta. Vocês estão fugindo da pergunta. Fugindo da pergunta. Qual é o maior time de todos os tempos? Teve alguém que superou. Não vou falar agora, não. Vou falar nos últimos três anos. Esse time do Ceará. Olha, eu vou dizer a você. Década de 90. Com o Pikachu e o Sport não gosta do Pikachu. Você sabe que eu não gosto do Pikachu. Quem já foi vice. Nem Jean-Carlo. Já foi vice. Década de 90, o Vitória fez muito time bom. O time de 99 do Vitória. Estou fugindo da pergunta, meu amigo. Eu sou jornalista. Estou fazendo uma pergunta. Vou botar o Steve... Teve um time melhor? Sim ou não? Teve, sim. Quem? Sim. Vitória de 99. Esporte de 2000. Esporte de 2000? Sim. O Esporte de 2000... Você vê que aqui a produção só tem aqui o rubro negro. O esporte de 2000, eu acho que foi... Foi campeão de quê? Ele não é fã de Diego Souza. Foi campeão de quê? Tem um cara no Esporte de 2000 que eu sou muito fã dele. Quem? Russo, lateral direito. Pra mim, foi o melhor lateral que eu vi em Pernambuco. Vocês estão de sacanagem se ia falar que o Russo é melhor do que o Pikachu. Agora eu digo a você. Você está de sacanagem. Mil vezes melhor do que o Pikachu. Mil vezes melhor do que o Pikachu. Agora, diga a torcida do Esporte. Se o Russo chegar hoje no aeroporto, se chega lá 10 pessoas, é feito que chegou com o Diego Souza? E o Diego Souza é grávido. Está russo ou não? Está russo pra ele. Sinceridade. Você acha que o time do Esporte de 2000 é melhor do que o Fortaleza agora? Não fez nada, não foi pra lugar nenhum. Mil vezes melhor. Qual foi o melhor time do Norte? Mil vezes melhor. Se o Esporte de 2000, pega esse Fortaleza aí. Dá ali. 3 a 0. Por que o Esporte não foi a lugar nenhum naquela época, então? Foi sim. Aonde? Foi vice-campeão brasileiro nos pontos corridos, só que era mata-mata. Aí voou pro Grêmio, que levaram o pênalti do Esporte também, em cima de Russo, na ilha. Porque, graças a Deus que levaram. Porque ali o Esporte ainda ganhava. E Ronaldinho Gaúcho no auge, viu? Você tosse mesmo pelo Náutico? Clube Náutico Capibaribe. Clube Náutico Capibaribe. Vai ver o que tem aí embaixo. Meu amigo... Só que é o seguinte, Ronan. Eu gosto muito de futebol, eu sou apaixonado por futebol. Não tem melhor coisa, não. Você gosta de futebol ou não tem time? Ele tem time, não. Clube Náutico Capibaribe, o maior do mundo. O jornalista, apenas estou perguntando. Clube Náutico Capibaribe. Só que eu sou verdadeiro, né? Qual é o melhor time de Pernambuco? Náutico. Pelo amor de Deus. E tu vai dizer que é quem? Qual é o melhor dos três estádios? Aflito, ilha ou arroz? Aflitos. É. É os aflitos. Tu vai na Ilha do Retiro, tu vai passar de um degrau pro outro, tu tem que virar alpinista. Pelo amor de Deus. O degrau é desse tamanho aqui. Eu não posso falar dos aflitos que eu não vou lá. Vai nos aflitos... Quem é que tem a melhor regação? Arruda. Só isso que o Arruda tem de bom. O gramado. É, né? Quando chove. É, porque a ilha mesmo você vai... É um defeito que tem o melhor do jogo da Ilha. Os aflitos não tem jogo, tem sério que sei. O Náutico de 2001 também era muito bom. Você acha que o Náutico vai ficar sem divisão igual o Santa Cruz? O Santa Cruz, ou? O Santa Cruz de 93. Todos os times. Santa dos anos 70. Qual é o maior técnico de todos os tempos? Vô Esvoda. Vô Esvoda dos anos 60. O maior o quê? Vô Esvoda. Vô Esvoda aí dentro. E Vô Esvoda vai voar. Vô Esvoda um pouquinho mais. Vai voar, é. Pra onde? Tá com proposta aí. Ele deixou de ir pro Corinthians e pro Vasco, filho? Ah, mas o Vasco tá... A gente tá falando de time grande. Peraí, respeita aí também, né? Peraí. É porque o Ronaldo é Vasco. Vem cá, agora eu vou falar de um assunto sério. Vocês gostariam que o time de vocês virassem... Virassem... Você tem filho, né? Saf? Você tem filho. Tenho, tenho. Martinsinho. Você conhece seu filho bem, né? Sim. Tu já pensou eu fundar um clube e eu não conhecer meu filho bem? Aí você disse, você é Náutico. Não, eu conheço meu filho bem. Tu posso escolher um time pro teu filho hoje? Escolha qual, Pernambuco? Vasco. Pernambuco. Vasco. Pernambuco. Vasco. Deixa o menino chorar em paz. Oxi. O menino que deixa o menino chorar em paz. É Vasco. Olha, o meu filho pode ser o que ele quiser na vida. Menos o time de futebol. É, tem. Menos o time de futebol. Se meu filho dissesse, papai, eu sou esporte. Era bem com uma facada no meu coração. Acontece muito aqui em Pernambuco. Era bem com uma facada. Aqui em Pernambuco acontece muito. Eu acho que eu ficava doente, depressivo. Infelizmente que isso é uma brincadeira, mas ele vai ter que ser Vascaíno sim. É, isso aí. Eu tinha um filho tosse pra quem? Clube Náutico Capibarini. Tão novinho. Quantos anos? 7. E já viu 4 títulos ao virgulho? Tem filho? Tem filho? Tenho 6. 6? Eu quero ser o 4. Mas é tudo seu mesmo ou só cria? Porque 6 é luxo, né? Eu tenho 4. É exa, ele é exa. É exa. Até isso ele inveja o Náutico. E dá uma mulher mais 2? É, mais 2 faz 6. Todo mundo esporte? Todo mundo esporte. Meu Jesus amado. Se não for, não mora conjunto? Não. Se ele pudesse ter o Tricolor Alves aí, Rúbio, não mora. Esse era Náutico, aí ele ficou fazendo pressão, mas ele virou esporte. Esse é filho dele? É o produtor? É fiel, hein? Eu tô vendo ele com a Camila de Santa Cruz. É 4 filhos que eu tenho. É. Mas lá em casa é tranquilo, todo mundo é esporte. Mas eu vejo muitas casas aí que o pai é Tricolor e o Rúbio tudo e o Rúbio bonito. Eu sei. Nunca vi essas casas. Eu nunca vi essas casas. Ei, aqui em Facebook tem muitas. Goste, tu já viu essas casas, Goste? Meu amigo, 45minutos, InfinityBet.com termina aqui mais uma edição do podcast. E aí, do Náutico? Do? Esporte Clube do Recife. Peraí, vai me ajudar. Daí, dá o seu Instagram, dá o seu serviço, fala aí como fala pra te seguir. Marcundo Chavro, 187. Pra ficar atrás de você, como é que é? Pra te acompanhar, pra te... Marcundo Chavro, 187. Quero mandar um abraço pra doutor Tiago, lá de Campina. Doutor Tiago de Campina. Mandar um abraço para o povo de Águas Compridas. Águas Compridas. Águas Compridas, meu amor, o melhor bairro do mundo. É, né? Gosto muito da feirinha de Águas Compridas ali, não é boa? O buraco do Afonso. Águas Compridas, só faz pra boa viagem, manda pra praia. É. Senhoras e senhores, muito bem, muito obrigado. Se eu ia me voar falar... Calma. Não, sim. Eu vou agradecer ele primeiro, rapaz. Primeiro tem que agradecer o maior aqui do negócio. Você. Obrigado, Santa Cruz, meu pelo amor. É goste, goste, goste. Muito obrigado, torcedor de Santinha. Valeu, goste. O pessoal do Retro, não é por ordem de time maior ou não? Retro? É, porque eu tô agradecendo você, agradecer o Santa Cruz. Não tem o Retro. Não tem. Então vai ter que ser o Náutico. Vai abrir em janeiro. Ou salgueiro. De janeiro, vai abrir a descrição do torcedor. Pra quê? Pra torcedor do Retro? É verdade que ele tava com a cabine do Retro outro dia e tava... Não, tava não. Do Retro, não. Do Retro, não. Ei, 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 peraí. Não, eu ganhei a camisa do Retro. Tava babando o ovo de Laércio. Eu ganhei. Vamos dar prorrogação, senhoras e senhores. Tava babando o ovo de Laércio no final do final. Laércio é meu amigo. Um abraço. Um abraço pra Laércio. E Gustavo Jordão. E Gustavo Jordão. Laércio e Gustavo Jordão. Aquele abraço. Tá esquisito, tá esquisito. Você acha que o torcedor do Náutico pode torcer pro Retro no final? Não, o Náutico é Náutico. Não, não pode torcer pro Retro. Só quando é contra o Esporte ou Santa Cruz. Ah, tá nem importa. Aí você veste até a camisa. Não, eu ganhei uma camisa do Retro. Eita, deu uma gaguejada aí. Quando você pergunta ao torcedor do Esporte, vai jogar Náutico e Santa Cruz. Tu é quem? Se for dois. Se for dois. Se for dois. Que é? A gente não quer saber. Não, mas não posso não. Aí joga a final. Náutico e Retro, tu vai torcer pro quem? Nenhum dos dois. Deixa da tua conversa mole. Não, filho. Eu não torço pro outro clube. Se for Santa Esporte, você torce pra quem? Depende. Santa, depende de quem? Depende. Eu posso torcer pra uma bomba no meio do campo. Fala, fala só a rede social. Caio. Caio Underline Chuva. Caio Sua. Queria agradecer também a galera aí do meu bairro, Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Eu gosto desse bairro. O melhor bairro do mundo. O bairro tem as mulheres mais bonitas do Recife. Se você não foi em Águas Cumpridas. E cheirosa. Rapaz, lá é. Ele disse que em Águas Cumpridas não tinha praia, né? Jardim São Paulo não tem também não, mas tem rio. Então tem tudo. Não falta nada. Cemitério, rio, delegacia. Tem tudo. Jardim São Paulo não falta nada. O rio no meio, água preta. Quantos torcedores do Náutico tem em Jardim São Paulo? É a maioria. Tem que ir. Inclusive eu tô precisando aí de 200 seguidores, 300 aí, pra bater 50 mil seguidores aí. 50 mil, eu vou seguir hoje. Dá essa força aí, hein, galera. Tamo junto. Marcone Chaveiro, Caio Chuva, a resenha do futebol de Pernambuco. E paz, viu? Paz. E aqui Anônimo Coral. E goste. É, Anônimo Coral. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu. Vamos lá seguir, né?